Na primeira sessão ordinária do ano, foi aprovado um termo de acordo para a composição das sete comissões permanentes da Câmara Municipal de Araraquara, que tem como função estudar as propostas de lei e outros documentos, com o objetivo de manifestar sua posição para a orientação da votação em plenário. Então, quando um projeto orçamentário vem, a comissão de orçamento avalia e dá o parecer positivo ou negativo. Justiça também, a parte constitucional do projeto. E assim, a parte de obras, tudo que norteia a cidade tem que ter os pareceres das comissões. Então, é um fortalecimento do legislativo, o bom funcionamento das comissões. Durante os próximos dois anos, a comissão de justiça, legislação e redação será composta por Hugo Adorno, Guilherme Bianco e Tainara Faria. A comissão de tributação, finanças e orçamento ficará com os vereadores Paulo Landim, Edson Well e Manuel Esponton. A composição da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Urbano Ambiental será Luna Meyer, Fabi Virgílio e Marcos Garrido. Já a comissão de obras, segurança, serviços e bens públicos será composta por Lucas Greco, Emanuel Esponton e Marquesi da Rádio. A comissão de saúde, educação e desenvolvimento social será formada por Gerson da Farmácia, João Clemente e Luna Meyer. A comissão de transportes, habitação e saneamento terá como membros Lucas Greco, Carlão do Joia e Rafael de Ângeli. Por fim, a comissão de cultura, esportes, comunicação e proteção ao consumidor será conduzida por Fabi Virgílio, Filipa Brunelli e Marcos Garrido. Acompanhe o trabalho das comissões no site oficial da Câmara Municipal de Araraquara, em nossas redes sociais e no canal 17 da NET.